Música Olá, o 30 minutos está no ar e hoje nós vamos levar você para uma viagem ao mundo da moda. A história da moda no Brasil e no mundo, as dicas dos especialistas sobre as últimas tendências para quem quer estar sempre na vanguarda. O que a moda faz? Ela te dá a opção de você ser você mesma. Os números da bilionária indústria da moda brasileira e a análise de uma das maiores especialistas de moda em Teresópolis sobre o estilo de quem anda nas ruas da cidade. Ela, eu acho que ela não soube muito valorizar ela mesma, que não existe a mulher feia, não existe às vezes a mulher que não sabe se produzir de acordo com o seu corpo. A moda dos cabelos e a influência da TV no estilo dos cortes e penteados. Eu não assisto novela, não gosto de novela, mas às vezes eu sou obrigada a ligar a televisão nos horários das novelas para poder ver uma atriz que está em evidência. E você vai ver também os bastidores de uma sessão de fotografia de moda. Será que o trabalho mais difícil é da modelo ou de quem fica atrás das lentes? É difícil primeiro pela responsabilidade, né? Quando a modelo chega para você fotografar, ela já passou por um figurino, por uma seleção. Tudo isso e muito mais agora no 30 Minutos, que está só começando. Fique por aí, a gente volta logo depois dos nossos comerciais. Fique por aí, a gente volta logo depois dos nossos comerciais.